Música Seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o youtube avisar de vídeo novo Obrigado e bora para a notícia do dia Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo iremos trazer um comunicado do famoso ator Lima Duarte da Globo Então fiquem atentos e vamos para a notícia Nesta semana no programa da Globo Conversa com Bial teve a presença do famoso ator Lima Duarte O ator falou sobre também a atriz e ex-secretária da cultura do Brasil Regina Duarte Que assumiu a secretaria da cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro mas que deixou o cargo recentemente Lima Duarte fez grandes comentários relacionados a ela, ouça Democracia é arte, reinventar a democracia é democratizar a arte A democracia é invenção constante, é a criação contínua de novas formas de vida coletiva em liberdade A arte é o exercício de possibilidades, é projeto, é antecipação do conhecimento futuro e da ação de transformação do mundo Não segue isso dança, e vai dançar A arte é a forma de vida coletiva em liberdade A arte é um exercício de possibilidades Falou Lima Duarte No final ele falou O chapéuzinho perdido encontrou com o lobo mau Se abraçaram Vamos casar Não casou Depois casou Eu estava esperando o resultado do casamento entre a ex-secretária da cultura Regina e o presidente Jair Bolsonaro E você? Conhece o trabalho do ator Lima Duarte? E o que você acha que ele quis dizer sobre a ex-secretária da cultura Regina Duarte? Conte aqui nos comentários A sua opinião é muito importante para nós Se é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E não se esqueça de compartilhar o vídeo Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes